Olá, Cláudio Brito falando e nesse vídeo a gente vai trazer o uso da inteligência artificial por profissionais como mentores, professores e coaches, explorando o poder do chat GPT. Eu espero que você goste, lembrando que esse vídeo tem um oferecimento Global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. A inteligência artificial, IA para alguns, vem dando passos significativos em vários campos, incluindo educação e desenvolvimento profissional. À medida que a IA continua a evoluir, torna-se cada vez mais importante que mentores, professores e treinadores entendam e utilizem essa tecnologia para aprimorar suas práticas. Nesse vídeo eu quero discutir o uso da IA por profissionais do conhecimento e sugerir o melhor caminho para você incluir essa ferramenta no seu trabalho. Já não é mais segredo para ninguém, o chat GPT veio para ficar. Grandes empresas como o Google correm atrás nesse momento, o Microsoft também, de algo que possa trabalhar tão bem quanto o chat GPT. Mas a verdade é que nós todos estamos ganhando mais performance e mais produtividade. Pelo menos aqueles que já estão estudando como podem se beneficiar da IA. O papel da IA no Mentoring, Ensino e Coaching tem o potencial de evolucionar a maneira como os profissionais nas funções de Mentor, Ensino e Coaching interagem com seus clientes ou alunos. Ao aproveitar as tecnologias de inteligência artificial, esses profissionais podem fornecer orientação, suporte e feedback personalizados aos indivíduos, ajudando-os a alcançar seus objetivos de forma mais eficiente e eficaz. A inteligência artificial pode ajudar os profissionais a entender melhor as necessidades e preferência de seus clientes ou alunos, permitindo que adaptem sua abordagem de acordo com o que essas pessoas estão fazendo, que tipo de dados elas estão gerando. Alguns dos principais benefícios do uso da IA nessa função incluem a análise de dados. A inteligência artificial pode analisar grande para identificar padrões e tendências, permitindo que os profissionais forneçam orientação e suporte personalizado com base nas necessidades e preferências exclusivas de um indivíduo. Um grande exemplo disso é um vídeo que viralizou recentemente com pessoas usando o chat GPT conectado às extensões do Google Workspace. E nesse momento, alguém pede para ele inserir em uma planilha os cinco principais influenciadores do mercado de educação e pede para ele colocar o link para o perfil dessas pessoas no LinkedIn, criando, inclusive, uma abordagem diferenciada para você iniciar uma conversa de aproximação. Show de bola isso, né gente? A vantagem é que tudo isso pode ser editável, ou seja, a abordagem, se você acredita que não está muito próxima do que você faz, como você faria, você simplesmente vai fazer alguns ajustes. Eu tenho usado, tenho gostado cada vez mais do que é apresentado pelo chat GPT. Um outro exemplo disso é a eficiência, já que a inteligência artificial pode automatizar tarefas rotineiras, como o agendamento de consultas, envio de lembretes. Também a gente pode perceber que as compras podem fazer parte dessa lista. O que acontece é que acaba liberando tempo para que nós nos concentremos em aspectos mais importantes do nosso trabalho e também da nossa vida, né? Isso aí já é algo muito comum para quem usa a Alexa em casa, a Siri ou mesmo o Google, que já estão aí configurados na grande maioria dos telefones, né? Hoje, posso dar um comando para a Alexa e ela já bota na minha lista de compras, né? Nos Estados Unidos, isso está interligado com os supermercados que a Amazon comprou, Holy Foods, por exemplo, e você não precisa mais ir ao supermercado, né? Você acaba fazendo aquela compra de supermercado que é compra de ocasião, você está passando na frente e compra. Mas fora isso, nada mais. Ela também pode ser usada na tomada de decisão baseada em dados. Imagina que você tem uma quantidade gigante de dados, você pode fazer com que a IA analise esses dados e gere em sites, recomendações baseadas nessa análise. Quando, por exemplo, eu peço para a Alexa ou qualquer outro assistente pessoal me indicar a melhor programação para a viagem que eu farei com a família em dezembro para o Japão e que atrações são mais interessantes para crianças entre 7 e 10 anos, que são as idades respectivas do meu filho, dos meus filhos, a Sofia e o Pedro, eu tenho ali uma consulta que foi feita, né? Uma grande quantidade de dados para chegar até alguma conclusão. E aí, é simples, né? Eu checo esses dados, vejo aquilo que me agrada, o que não foi simplesmente escuro. Mas eu posso dizer para vocês também por teste que está ficando cada vez melhor, mais confiável, mais assertivo, mais parecido com o que eu espero. A IA também, ela pode aprender com as suas interações e interações que são feitas com clientes, com os alunos, né? Permitindo melhorar o seu desempenho ao longo do tempo e fornecer um suporte cada vez melhor. Essa é uma das minhas interações favoritas e é o que eu tenho mais usado do que todas as outras. Eu uso isso para produzir os conteúdos, como esse aqui que você está vendo, tá? Parte desse texto é escrito pelo chat GPT. E eu uso para disponibilizar esses conteúdos aí nos canais da Global. Obviamente que sempre faço uma revisão e incluo algumas coisas que eu acho interessante. Mas isso tem me ajudado bastante a economizar tempo e dinheiro. Uma vez que antes eu precisava de alguém me dedicado a essa tarefa. Vamos ver como isso funciona? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente fazer no chat GPT e te ajudar a usar cada vez mais essa ferramenta. Se você não estiver fazendo isso, eu recomendo que você faça isso já, tá? Até durante você estar vendo esse vídeo, você vai acompanhando aqui e já vai se aproximando disso. Agora, Cláudio, o que é o chat GPT? É um modelo criado em linguagem natural que foi desenvolvido pela OpenAI. E ele é projetado para gerar texto semelhante ao humano com base nos inputs que ele recebe. Já existe, inclusive, uma lista de plugin interessante, né? Isso torna essa ferramenta ideal para profissionais em funções de orientação, ensino, mentoria, suporte ao público de maneira geral, né? Pois ele pode ser usado para criar interações personalizadas e envolventes com clientes e alunos. Já tem gente usando isso para atender, né? Para dar suporte aos clientes, põe a base de dados de dúvidas mais comuns e ele se vira para atender. Eu posso dizer que está ficando cada vez melhor. Os profissionais podem usar o chat GPT para criar chatboots com inteligência artificial que podem interagir com clientes e alunos em tempo real, fornecendo orientação, suporte, feedback personalizado. Já existem diversos apps oferecendo essa funcionalidade por aí. Do Vale do Silício, inclusive, os magnatas, né? Os milionários já estão trabalhando em uma inteligência artificial para deixar a consciência dele viva mesmo depois que eles partirem, né? Mesmo depois que eles morrerem. Então, coisa muito interessante por aí. Eu acho que a gente só está arranhando a casca do ovo. Imagina quando a computação quântica for uma realidade para a maioria de nós. Aí que a gente vai ver realmente a coisa funcionar bastante. Mas vamos ver na prática como é que esse chat GPT, essa tecnologia funciona. Se você ainda não fez isso, eu de novo, tá? Recomendo que você faça o quanto antes, sob pena de ficar obsoleto rápido. E deixar seu concorrente abrir uma ampla vantagem sobre você. Porque, como eu disse, gente, você vai economizar tempo. Você precisa criar uma conta, ver os planos disponíveis. Hoje, o OpenAI, o chat GPT, ele tem um plano gratuito e um plano pago dele. O que eu recomendo que você faça é a partir de 9 dólares. Vale muito a pena, tá? Porque a conta gratuita é muito instável. Já o plano pago garante que você vai ter um atendimento um pouco melhor. Além disso, você vai contar com vários prompts que foram testados pela empresa. E isso vai, com certeza, te ajudar muito na hora que você estiver aí usando o chat GPT para produzir os seus conteúdos, tá? Você pode ir para o gratis para testar, ver como funciona. Mas o ideal é que você tenha uma conta paga. Justamente por conta de todos esses pontos que a gente trouxe. Inclusive, nos Estados Unidos, o chat GPT já começou a testar plugins que vão facilitar muito o seu uso, vão deixá-lo mais prático. As aplicações que eu estou vendo por lá conectam, por exemplo, o chat GPT com o YouTube. E eu posso indicar um vídeo e peço para ele extrair desse vídeo, por exemplo, o conteúdo e fazer um resumo para mim. Então, em vez de assistir o vídeo, eu posso resumir, eu posso criar uma variação desse conteúdo e posso adicionar novos conhecimentos. Enfim, para quem é profissional do conhecimento, já é realmente uma coisa muito interessante você ter acesso à inteligência artificial. Se você não tem, mais uma vez, terceira vez que eu estou falando nesse vídeo, corre para fazer uma conta lá no chat GPT, porque senão você vai ficar obsoleto rápido, tá bom? Bem, gente, essa aqui é a tela de conexão da OpenAI. Aqui, no canto superior direito, tem o botão de sign up. Você clica e ele vai te dar as opções de criar uma conta com o teu próprio e-mail. Eu vou optar por conectar com a minha conta do Google, tá? Tem uma conta aqui específica para esse tema. Ele já chama aqui as instruções e eu coloco a data do meu aniversário, como você está vendo aqui. Clico em continuar. Componho também o meu telefone de contato. Aqui, vou pegar o meu celular, checar o código que acabou de chegar. Digitando aqui o código. Aparece uma mensagem de que o telefone que eu usei já está associado, tá? E ele pede para fazer o upgrade para um plano pago. Eu não vou fazer isso porque eu já estou cadastrado e uso o plano pago na outra conta, né? E aqui ele me mostra três opções. Uma é o chat EPT. Outra é o DALE, que é também para gerar imagens, né? Usando o mesmo engine que o chat EPT. E a API, caso eu queira criar uma aplicação. Não é o caso. Eu vou usar aqui o chat EPT, tá? Então, ó, quando você se depara com essa tela, ele está falando um pouco que é muito provável que o chat EPT caia, né? Essa é apenas um preview que é gratuito. Então, a ideia é que você dê feedbacks, né? E que você também está aqui no ambiente seguro para fazer esse teste. Ok? Eu vou pedir para não compartilhar aqui nenhum tipo de informação. E aqui ele já começa a mostrar, né? Veja que é uma tela muito limitada. A tela, quando você tem acesso a um plano, bem aqui, ó, quando você clica nessa informação, já aparecem as opções. O chat EPT Plus, ele está a 20 dólares por mês. Mas, recentemente, quando dentro do meu plano pago, quando eu cliquei aqui, já me apareceu outras opções, inclusive o chat EPT Plus por 9 dólares. Talvez seja o caso de você assinar aqui e já no primeiro mês você faz a alteração, né? Esse plano inicial aí já vai cair para 9 dólares. Não sei se era um teste, que muitas vezes eles estão testando. Isso aqui está sendo modificado sempre. Mas, eu quero mostrar para vocês aqui como é que funciona o chat EPT. Então, essa aqui é simplesmente a tela onde você vai trabalhar. E eu vou pedir aqui para ele gerar, ó. Então, gere um conteúdo sobre mentoria, onde você é um redator com experiência de 10 anos. E, no texto, discuta as influências da inteligência artificial na mentoria. Vou corrigir aqui os comandos. Clico na setinha e ele começa a fazer a geração de conteúdo. Perceba o seguinte. Aqui, esse texto está sendo gerado em uma velocidade muito baixa. Normalmente, na versão paga, ele é muito mais rápido. Eles alertam todo o tempo que essa realmente é uma versão gratuita. E que, a qualquer momento, ela pode cair. Ela pode sair de uso. E você, com isso, deixa também de ter acesso à plataforma. Porque é uma plataforma onde todo mundo está usando. E, se muitas pessoas acessarem ao mesmo tempo, é muito provável que ela vá cair realmente. Vai sair do ar. Tá? Uma vez que ele gere esse texto, perceba que um prompt foi criado aqui na lateral. A ideia é que você, quando você, por exemplo, vai usar o ChatGPT para criar textos, como eu acabei de fazer agora, e ele não terminou, ele parou no item 5, eu vou clicar aqui, ó. Continue gerando. E ele vai continuar escrevendo. Isso ele faz também na versão paga, tá? Só que é muito mais rápido. Então, a verdade é que esse prompt foi criado para escrever artigos. E toda vez que eu quiser escrever um novo artigo, eu vou usar esse mesmo prompt que foi criado aqui. Qual é a diferença do plano pago? Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou mudar aqui a minha conta. Na verdade, eu vou fechar isso aqui. Eu vou para a minha conta do ChatGPT pago. O que vai acontecer aqui, gente? Eu tenho a versão 3.5 e a versão 4.0. Aqui, ó, eu tenho vários prompts que são públicos. Eu estou com essa aba ativa, tá? E aqui tem, ó, a quantidade de pessoas que já viu, comentou, testou essa funcionalidade, tá? Então, aqui eu tenho os principais prompts aí que são usados dentro do ChatGPT. Eu tenho um script criador de... um criador de script para o YouTube. Eu tenho, por exemplo, estratégias de palavra-chave para indexar no Google. Eu tenho, ó, um escritor de artigos otimizados para o CEL, ou seja, para otimização de buscadores, tá? Então, você vê que a pessoa está... as pessoas, na verdade, estão criando aqui diversos usos e esses aqui são os principais. Tem vários, ó. São mais de 3 mil prompts que você pode usar. Eu tenho aqui também os prompts que são criados pela própria empresa e prompts que são validados por ela, tá? Bem aqui, ó, você vê quem foi o criador. Esse aqui, ó, faz uma auditagem na tua página para ver se ela está bem escrita usando, né, o CEL. Eu tenho aqui, ó, um resolvedor de problemas no Python, né? Ele deve corrigir a sintaxe do código Python. Bem interessante também para quem programa, né? Eu tenho um gerador de título para blog, né, para posts de blog. Ó, um escritor de software. Esse aqui é para gerar código mesmo. Enfim, gente, tem várias coisas aqui muito interessantes. Esse aqui é expert em Excel. Esse aqui é para gerar imagens usando o Midi Journey, né? Então, ele cria o prompt para você usar e gerar imagem lá no Midi Journey. O que eu posso dizer para vocês, gente, ó. Esse aqui são os prompts, ó, que eu já fiz teste. O que eu posso dizer para vocês é que vale muito a pena você se aventurar por aqui e começar a se familiarizar porque eu tenho certeza que em breve isso aqui vai se tornar ainda mais vital para o que a gente tem feito, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse é o caso, deixe seu comentário, deixe seu like. Muito importante para a gente fazer o que faz saber que esse vídeo foi importante para você. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri